Nós vamos falar sobre este livro aqui, A Tríade do Tempo, e como nós podemos otimizar e organizar esse bem tão precioso que é o nosso tempo, né? Às vezes nós achamos que temos que fazer tudo na correria, ou às vezes fazer muito devagar, ou às vezes fazer... E este livro traz algumas concepções diferenciadas de gestão de tempo muito ultrapassada, que são utilizadas ainda nas empresas. Há um processo de gestão de tempo, de planejamento, enfim, muito ultrapassado hoje, que está sendo utilizado, e ele vem desmistificando tudo isso, tá? Por que nós escolhemos esse livro? E até eu estava lendo hoje bastante sobre isso, que no Brasil 30% dos profissionais sofrem da síndrome de Burnout. Você sabe o que é essa síndrome? Pode ser evitada, e ela pode ser evitada. A consequência, gente, é o acúmulo do estresse e o esgotamento do trabalho. Tornou-se comum no mundo, tá? E o que acontece? Ao pesquisar sobre essa síndrome, a gente acredita que é assim, ah, é bobeira, é bobagem, mas não é não. Tanto que a OMS classificou a síndrome como uma doença, tá? E o esgotamento profissional não é mimimi. Entenda-se que você pode estar passando por isso. Gente, ansiedade, negatividade, pensamento acelerado, cansaço, fadiga, dor de cabeça, vômito, problemas intestinais, tudo isso, se bem, por isso que chama síndrome, é um copilado de tudo isso. Essa doença, ela vem mesmo desse estresse. E esse estresse vem da nossa falta de organização e da nossa gestão de tempo, tá? De como nós podemos nos organizar pra que a gente não fique atolado, que não leve serviço pra casa, que não deixe trabalho pra depois, que é um desafio pra nossa vida. Gente, ansiedade, negatividade, pensamento acelerado, cansaço, fadiga, dor de cabeça, vômito, problemas intestinais, tudo isso, se bem, por isso que chama síndrome, é um copilado de tudo isso. Essa doença, ela vem mesmo desse estresse. E esse estresse vem da nossa falta de organização e da nossa gestão de tempo, tá? De como nós podemos nos organizar pra que a gente não fique atolado, que não leve serviço pra casa, que não deixe trabalho pra depois, que é um desafio pra nossa vida. Se você tá passando por alguns desses sintomas, vem comigo, porque os médicos dizem que essa síndrome, ela pode ser agravada e pode correr e chegar numa depressão, até uma síndrome de pânico profunda, tá? Então, o tratamento correto, a organização do seu tempo, a diminuição do seu estresse no trabalho, vem muito dessa diminuição das suas atividades e de como você se organiza, tá? O livro é destinado pra líderes e gestores de pequenas e maiores empresas, pessoas em busca de uma vida pessoal e profissional mais organizada e efetiva. Ele fala que primeiro, pra gente mudar e ter sucesso, a gente tem que ir pra tríade da mudança. Qualquer mudança efetiva só é possível a partir da conjunção de três poderes. Segundo o autor, são esses. O poder do sonho, então, conceber algo além da realidade presente e transformar isso daí em um objetivo, tá? Então, o poder do sonho. Lili, essas metas, esse tempo, eu posso fazer pra cinco anos, seis meses, dois dias, você pode fazer pra o que você quiser. Você pode fazer por uma semana, você pode fazer por um mês, você pode fazer... É você ter esse processo de mudança. Qual é o seu sonho e aquilo ali? É um sonho, como é que eu posso transformar aquele objetivo? E aí, a gente tem que ser muito real. Eu gosto muito da realidade, porque a expectativa fora da realidade é igual frustração, né? Então, meu sonho é ser X coisa. É possível? Eu consigo chegar lá? Como eu consigo chegar lá? Né? Eu vou te passar uma ferramenta que ele ensina a gente a pensar um pouco nessa organização e olhar esses projetos de vida. O poder da escolha. A autonomia é necessária para que se busque um sonho. Você pode escolher. Como é que você tem essa autonomia? Como é que você busca isso? Meu sonho sempre foi autônomo a trabalhar como palestrante, como construtora. Esse sonho é real? Eu tinha capacidade de fazer isso? Tinha. Agora, eu estou aqui na autonomia de buscar por esse sonho. Como é que eu vou fazer isso? É online? É presencial? Todos os dias? Quero ganhar uma fortuna? Quero ganhar menos? Quero ter mais tempo? O que eu quero fazer? Né? É o poder da escolha. E o poder da ação? Que é você reunir forças e colocar em prática aquilo tudo que você concebeu, né? E que você quer que seja realizado. Então, às vezes, muitas vezes, esse poder da ação, ele vem de forças mesmo. Muita força. Mesmo quando estejamos doentes ou quando estejamos mais cansados. Mas se a gente tem esse objetivo, se a gente tem essa força, a gente consegue chegar e ter a ação daqueles para realizar esse sonho que a gente tem. Ele diz, olha esses poderes aqui, ó. São três poderes. Alinhe esses poderes e siga em frente. Porque ele diz que modernizar a administração do tempo, onde nós estávamos dizendo anteriormente, sobre como hoje ainda é ultrapassada, né? Quais são os pontos anacrônicos apresentados pela técnica tradicional de gerenciamento do tempo? Segundo ele, a visão parcial da complexidade do ser humano. Ou seja, olhar o ser humano apenas como profissional. É olhar o ser humano apenas como desenvolvedor de software. É olhar aquele profissional apenas como um vendedor. É não perceber que ele é um conjunto, ele não é parcial. Ele também pode ser pai, pode ser filho, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser um tanto de outras coisas. E isso influencia, sim, na organização do tempo. Seu pessoal, para você observar, se eu sou uma mãe, se eu sou um pai, como é que eu posso organizar meu tempo, não só olhando como profissional. Muitas frases, eu ouvia isso muito do meu pai. Eu falo, nossa pai, isso é trabalho demais, é porque eu sou um profissional. Ele era, ou ele é um profissional, mas ele também era um pai. Então, a gestão de tempo antiga, os processos, vem a gente como o profissional. E a gente gerencia o nosso tempo a partir só do nosso trabalho. Nós trabalhamos para viver e não vivemos para trabalhar. Na verdade, a gente tem que viver, viver bem para trabalhar, não é só trabalhar para a gente poder viver. A ineficiência na administração do conhecimento, gente. O que é isso? Como é que eu administro este conhecimento? O volume de informações, como é que eu faço isso? As pessoas ignoram que hoje, nas técnicas tradicionais, não tinha essa quantidade de informação que a gente tem. hoje, a gente tem uma quantidade de informação que chega para a gente. Como é que a gente administra esse conhecimento que chega para a gente? É tempo, sim, de ler um artigo, é tempo, sim, muitas vezes, de ler alguma coisa que está no mercado, de ler um jornal, de ler uma revista, aquela máquina. Como é que você administra um curso, uma necessidade de estar aqui vendo uma live, que para você, isso aqui, se administrar seu tempo, é um conhecimento? A gestão individual do tempo. Ele fala o seguinte, num tempo como o nosso hoje, numa época como o nosso hoje, tão colaborativa, só observar a gestão de tempo de forma individual, não está correto. Não é individual, não sou eu dentro de uma empresa que tem que só organizar meu tempo. A máquina funciona quando nós conseguimos achar uma gestão de tempo, uma gestão que faça o que a máquina funciona. Não adianta eu, por exemplo, que sou a consultora aqui na Voito, chego no meu horário direitinho, tenho meu tempo certinho, mas eu não contribuo também para que os meninos que estão todos aqui à minha volta, eles também possam gerenciar o tempo deles, organizar o tempo deles. Ou então, o meu horário é 12h30, em vez de eu chegar um pouquinho mais cedo para contribuir com eles, eu fico 12h30 em ponto, não leio o livro. Quer dizer, é uma gestão colaborativa. E métodos voltados para o mundo offline. Não dá mais para a gente ficar com gestão de tempo offline. A gente tem que ter métodos para compreender que hoje nós estamos online. a troca de experiência com o cliente, a troca de experiência com o mercado, com a concorrência, com o que está acontecendo. É claro que nós temos que ter sim regras. Hoje eu acredito muito que o bom senso está na moda, ele não deveria só estar na moda. O bom senso deveria ser aplicado todos os dias. É claro que a gente deixar uma pessoa online para ela observar, ela também tem que aprender a gerenciar o tempo. E mais, há uma confusão também agora com esse método offline, que a gente só via no offline, mesmo porque agora está online, aí a pessoa não sabe ficar pouco, mais tempo nas redes sociais do que executando trabalho, fica mais tempo no WhatsApp do que fazendo trabalho, fica mais tempo em coisas que não são produtivas. Então, isso é um desafio no tempo de hoje. E métodos não preparados para a modernidade. Para aqui, para o mobile. São tempos antigos e não se prepararam para essa mobilidade. E como administrar o tempo, gente? Sugestão dele, descarregar. anota aí. Usar ferramentas auxiliares para registrar informações. Descarrega. Esse negócio de ficar só na sua cabeça não dá. Listinha, agenda. Agenda no celular, agenda no computador. Agenda. Eu tenho sofrido muito em algumas consultorias, em algumas empresas que eu vou, em duas situações. Na primeira, é quando eu marco, porque aí eu chego lá e a pessoa não aparece. E na segunda, que a maior dificuldade de comunicação entre alguns setores é por falta de organização e resposta. Ou seja, eu te mando um e-mail e você não me responde. Eu te cobro e você não me responde. Essas coisas não funcionam. Porque muitas vezes a gente ouve aquela palavrinha no final do dia, né? Esqueci. Tinha tanta coisa para fazer? Não, eu não tenho. Uma diquinha rápida e básica é você fazer uma lista do que você precisa fazer na parte da manhã, na parte da tarde. Uma lista do que você precisa fazer num setor, num outro setor, se você é um gestor. Então, eu preciso passar na vendas, eu preciso passar no marketing e otimizar o seu tempo. Planejar. Evitar o instinto de fazer sem pensar. E isso aqui é muito importante até para quando a gente vai falar. Organizar o tempo é muito importante. Planejar o que eu vou fazer, onde eu vou fazer, porque esse agir, esse fazer sem pensar pode nos levar a alguns erros. Isso tudo de acordo com o autor, tá, gente? Antecipar, que é combater a procrastinação. O que é isso, Lili? Antecipar e combater a procrastinação é algo que que é muito difícil nos tempos de hoje, né? Por quê? Porque as nossas comunicações, o nosso mobile, o online, ele faz a gente viajar na maionese, pá, 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 dali a pouco, bum, não fiz e eu não consegui fazer desde para amanhã. Antecipar é o seu tempo que você conseguiu organizar ficou meio folgado, o que é importante no dia seguinte que você pode trazer para o dia de cá? Isso é antecipar, é fazer antes, para evitar que você procrastine. O que é procrastinar? É deixar para lá, é falar, amanhã eu faço, depois eu faço isso. Se você pode deixar para amanhã é porque não é importante, mas se é importante para você ser feito, faça agora. Priorizar. Priorizar atividades é essencial para o bom direcionamento dos esforços. Priorizar. Como é que eu priorizo? Olhando o que é mais importante, o que deve ser feito, o que já está organizado, revisando sempre as suas metas, as suas anotações e equilibrar. Evitar se ocupar com uma sucessão de atividades mecanicamente estabelecidas. nós conversamos anteriormente. Ele fala que o equilibrar, o equilíbrio pode vir muito com a utilização do antecipar. Ou eu estou ali só no automático, porque agora eu estou com o tempo, ou eu estou extremamente sem fazer alguma coisa e eu posso antecipar o que é importante. Gente, metodologia da tríade. A metodologia da tríade do tempo é construída por um ciclo de cinco fases. Identidade, que é um período de reflexão e de exploração do autoconhecimento. O que é isso, gente? Exploração do autoconhecimento é olhar para si. Olhar para você. Perceber o seu todo, o seu coletivo, o seu autoconhecimento. O que você tem dessa identidade? Qual é a sua identidade profissional ou a sua identidade? Nós falamos lá que não é para pegar pedacinho de pessoas. Qual é a identidade? Depois, metas, identificação e seleção de metas a serem alcançadas profissionalmente na sua vida, na sua vida pessoal principalmente, eu acho que é o mais importante. Porque você é um ser pessoa que dentro dele você é pai, você é mãe, você é estudante, você é profissional. É nessa vida como um todo quais são as metas que você quer alcançar? Planejamento, detalhamento de como as metas vão ser alcançadas, respondendo o como. Como eu vou fazer isso? Como eu vou chegar lá? Quem pode me ajudar? Quando eu quero chegar lá? Isso são respostas muito importantes. E uma dica agora que vem da programação neurolinguística, se possível, escreva a mão, depois passe para o computador e quando eu escrevo a mão, principalmente para o sinestésico para a nossa sinestesia, quando a gente escreve a mão a gente consegue captar e entender melhor, tá? Organização, uma fase de arrumação da casa literalmente, organizar mesmo os processos. Se você quer chegar em X lugar, como é que você pode se organizar? Principalmente se é na questão profissional. Como é que você se organiza? É uma organização mesmo, arrumar a sua casa e depois a execução, que é a fase da ação propriamente dita. Lili, a tríode eu posso colocar para executar uma tarefa na minha semana? Pode, mas ele sugere que façamos um planejamento maior, porque ele até dá uma dica que eu anotei aqui para vocês, que é a 842, que é um planejamento de oito metas ano, quatro metas mês, duas metas semanais, ele vai traçando essas metas para vocês chegando, 842, que é a organização que você tem que pensar nessa organização física e também na organização lógica. A física é aquela de arrumar a mesa, arrumar as coisas, arrumar a agenda, arrumar coisas no computador e a lógica é aquela que você tem que observar e ordenar tudo direitinho e organizar. E isso dá para o dia a dia, Lili? Dá, dá para o dia a dia. Com certeza, a hora que vai ler o e-mail, quais e-mails são importantes, como que eu vou fazer isso. Bom, a fase do planejamento, o planejamento dá um ordenamento às metas definidas. Até oito metas devem ser alcançadas em um ano, foi o que eu te falei, que é o 842, tá? Dessas, até quatro devem constar no planejamento do mês. Dessas, duas devem fazer parte do planejamento da semana. Então, eu tenho oito metas no ano, quatro delas têm que estar dentro do meu planejamento mensal, duas delas dentro do meu planejamento semanal, tá? O planejamento anual deve incluir criação de janelas temporais. O que é criação de janelas temporais, meu povo? É o seguinte, algumas metas, elas precisam de prazos para serem realizadas, outono, inverno, eu estou dando exemplos bem aleatórios, tá? Elas precisam desses prazos, início do ano, férias, enfim. Então, abrir essa janela, para que você entenda também que, para essa meta, é janeiro, que é essencial, você vai chegar em julho, porque não tem que abrir uma janela aqui. Definição de metas, né? Então, esse planejamento tem que também definir as suas metas, onde você quer chegar. Revisão da identidade, ou seja, pelo processo que você está passando, você vir revisando as coisas que estão acontecendo com você e uma reorganização pessoal. Olhar para as metas, olhar o que está acontecendo e planejar. A revisão da identidade é que, às vezes, a gente começa o ano X, no meio do ano, a gente está Y. A gente começa o ano solteiro, no meio do ano, a gente já está casado com o filho. E não adianta também ficar eu nasci assim, eu cresci assim, porque meu planejamento é Gabriela. ele não é Gabriela. Ele fala para a gente criar essa definição, desculpa, essa revisão da identidade, porque, às vezes, a gente está fincado ali, eu como solteira, não, meu objetivo agora é comprar um carro conversível que custa um milhão. Quando chega em julho, eu estou ali com barrigão, eu não pode ser, eu tenho que revisar a minha identidade e ver se aquilo ainda é congruente com a minha realidade. E a fase do planejamento, o que o planejamento deve contemplar? Revisão do mês anterior, revisão das metas. Olha que simples. O que eu fiz mês passado? E quais são as metas que eu consegui? Qual o ponto que eu andei com relação à meta X? Qual o ponto que eu andei com relação à meta Y? E aí? Está correto? Não está? E no planejamento semanal? Descarregar ações ligadas à identidade. Então, falar, escrever, pôr para fora essas questões ligadas a você, descarregar isso, né? Selecionar as ações ligadas a metas, então, observar o que você vai chegar à sua meta naquela semana, quais ações que eu preciso ter para a minha meta, revisar projetos e antecipar eventos, então, quais são os projetos naquela semana com relação àquela meta que eu preciso executar e realizar uma organização pessoal. Então, o planejamento mensal e semanal, você vê que tem uma diferenciação, mas não tenho dúvida nenhuma que este daqui, ele vai impactar muito fortemente neste daqui. Então, se você também não descarregar essas ações ligadas à identidade, não selecionar as ações para você, com certeza no final do mês eu vou revisar e falar assim, caramba, vou para a procrastinação mesmo, cara, eu não dou conta de realizar nada, não dou conta de fazer nada. Então, a quarta trindade, segundo ele, o autônico opõe uma quarta trindade, a do comprometimento do leitor consigo mesmo. Essa tríade é composta pelas seguintes ações, praticar, adaptar e compartilhar. Só depende de você praticar o que ele colocou, adaptar para a sua realidade, compartilhar com outras pessoas no seu ambiente de trabalho. Obrigado.